Olha só que bacana, aqui em Praia Grande, Land Rover, esse aqui é o rei da tapioca. Agora a curiosidade, muita gente conhece e muita gente não conhece o Land Rover. Por que nome Land Rover? Rapaz, até eu estou surpreso, mas meu pai colocou o nome de um carro. E até, sei lá, acho que ele queria tanto ter o Land Rover, porque ele gostava muito do Land Rover. Era o sonho dele. Era o sonho dele, como ele não podia comprar um Land Rover, então ele falou uma coisa, eu vou fazer a minha Land Rover. E colocou o nome. Colocou o nome do filho, tá certo. E o filho hoje virou o rei da tapioca. A tapioca do Land Rover? A tapioca do Land Rover, que fica ali na Costa e Silva, pertinho aqui, no centro do Boqueirão, no coração de Praia Grande. E o que que te inspirou a você fazer? E quando eu comecei a trabalhar com a tapioca, eu gostei e aí depois eu fui criando e revolando minhas receitas. E a partir daí eu fui criando uma receita muito mais elaborada, mais saborosa. Porque a massa da tapioca em si é branca e não tem sabor. E dava para agregar uma coisa melhor. E aí hoje virou as tapiocas gourmet, né? Que é as tapiocas do Land, que é o disco de tapioca com sabores saborizada, com o sabor de mandioquinha, revilha, batata doce. Somos e sabores, né? Você criou vários sabores. Vários sabores. E isso deu impulsionamento para as pessoas sempre pedirem a minha massa. Então como as pessoas pediam muito a minha massa... Aí eu falei, meu, por que que eu não montar uma mini fabriquinha, fazer uns disquinhos? É um jeito das pessoas terem as minhas massas de tapioca em casa. E hoje, pelo tudo que eu fiz, né? Hoje você consegue ter um disco de tapioca nosso, congelado, colocar na frigideira quente, rechear... Tirou da geladeira, colocou... Tirou da geladeira, colocou, tá lá uma tapioca pentadinha. Rechei o que quiser. Rechei o que quiser. E as massas com sabores, né? Inclusive essas massas com sabores não tem química, não tem corante, não tem conservante. Olha que bacana. E você fica assim, tranquilo de comer até uma alimentação leve, saudável. Bom, agora quem está acompanhando o nosso vídeo, você viu como é feita a tapioca. Super fácil, tirou da geladeira, esquentou poucos minutinhos, dois, três minutinhos, dá aquela viradinha básica que, como você tá vendo aí nas imagens, e aí recheia do jeito que você quiser. Ô, Lange, você fez então pra nós. Essa aqui é doce, né? E essa aqui é a massa de manjoquinha com queijo, frango, pedacinho de tomate. Essa aqui é a massa de beterraba com brócolis e queijo e tomate. A caixa vem com dez, é isso, Lange? Dez sabores. Você compra uma caixa dessa aqui, ó. A tapioca gourmet. Tá vendo que bacana? Essa aqui é a tapioca do Lange. Lange Hover, tapioca gourmet. Sucesso há dezesseis anos. Olha só que bacana. São dezesseis anos que ele vende a tapioca em Praia Grande. Super conhecido no Boqueirão. Agora, o principal é o seguinte. Pra quem quiser adquirir a caixa de tapioca, vem com dez unidades. Dez unidades. Qual o valor? Trinta e cinco reais. Por apenas trinta e cinco reais, você tem essas delícias aqui. E olha só que bacana. Além das tapiocas que ele fabrica há mais de dezesseis anos, ele também tem uma novidade e já vende os bolos, é isso? O bolo de tapioca congelado, isso. Agora você pode comprar o nosso bolo de tapioca congelado, tirar do congelador, esperar se congelar e pronto. Aí você tem o bolo de tapioca tradicional, né? É esse aqui, né? Esse aqui é o tradicional. E temos esse aqui, que é o bolo de tapioca com coco, calda de manga e raspa de limão. Olha que bacana. Você sabe como essa aqui é a parte que eu mais gosto? Eu vou conhecer esse pedacinho aqui, ó. Deve ser... Hum! 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 Não dá nem pra falar. Sem comentários. Você sente as raspinhas do limão, a calda da manga, a tapioca, geladinha, é uma delícia. Tá aqui, né? Eu não vou deixar de... Pra servir. Hum! Hum! Não acho não. Bom, quando você pedir as suas tapioca, né? As massas, pede também a sobremesa. Não pode faltar não. Tá bom? É isso aí. As tapioca do Lange sempre fazem sucesso. E agora o bolo do Lange. Olha que bacana. O Lange tá ficando famoso mais que o carro, viu? Valeu! Tchau! 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 Tchau!